Notícia de última hora, hein, pessoal? Segundo o Leopoldo Siqueira, lá do Alterosa Esporte, o Cruzeiro fez contato com o staff do atacante Edson Cavani. Isso mesmo, cara. O camisa 9 do Boca Juniors teria despertado o interesse da diretoria do Cruzeiro em poder contar com o seu futebol a partir do meio do ano. O Cavani é aquele mesmo que teve passagem muito vitoriosa pela Europa, defendendo o Manchester United, Paris Saint-Germain, Valencia, Nápoles. É um fazedor de gols nato, mas hoje se encontra aí na curva bem final da sua carreira, no auge dos seus 37 anos aí. No próprio Boca Juniors, demorou para engatar a marcha ali. Um ano passado bem ruim, bem abaixo. E agora, em 2024, ele começou a fazer os seus golzinhos lá pelo time argentino. Na minha humilde opinião, já foi um baita de um atacante, um cara que realmente teve o faro de gol. No entanto, nesse momento, eu não vejo com muito bons olhos, não. É um nome forte do futebol mundial, é um cara que impõe respeito dentro de campo e que até vive um bom momento no Boca Juniors, mas, sei lá, auge dos seus 37 anos, não sei se ele conseguiria entregar a intensidade e qualidade que a gente está imaginando para o Cruzeiro a partir do meio do ano, com todos esses reforços que vêm sendo especulados aqui. Mas é isso, o Cruzeiro não para na busca por um camisa 9 para dividir a responsabilidade ali com o Dineno e vai mirando vários nomes no mercado, o Gabigol, o Caio Jorge e agora a bola da vez parece ser realmente o Cavani, camisa 9 do Boca Juniors. Você acha uma boa opção para o ataque do Cruzeiro nesse momento? Ou acha que tem nomes melhores aí no mercado, apesar do forte nome que tem o Cavani no futebol mundial? Deixa aí abaixo nos comentários a sua opinião. Tamo junto, vamos que vamos. É nóis!